Então pessoal, chegou uma encomenda aqui, vamos ver junto se é o que eu estava esperando mesmo, né? Então pessoal, como vocês sabem, eu sempre estou publicando vídeos, shorts, né? De avião, e eu resolvi comprar. Esse daqui é o Airpans 380, vamos ver como que é essa réplica, ver se vai ser bom. E não esqueçam, pessoal, de deixar o like aí, se inscrever no canal, Zé Lito até o infinito. Vamos ver aqui juntos, onde é que abre esse negócio? Onde que abre esse trem? Aqui, olha que lindo. Olha que lindo. Nossa, vou fazer o cenário, pessoal, o cenário da minha slide. Olha, nossa, vocês estão acostumados, ele pesa, hein? Olha como é pesado. Lindo, lindo, lindo. Metal, hein? E ainda tem uns negocinho aqui para pôr. Vamos ver aqui o que tem mais. O pézinho dele aqui também. Nessa réplica, amei. E mais outra peça aqui, que é o pézinho dele. Que é a base de certificação, né? Isso aqui, depois eu vejo como que vai ser. Isso aqui é colocado aqui. Certo. Isso aqui é assim. Então, ele vai ser colocado assim. Bom, creio eu que seja assim. Olha só. Vamos ver o que é o pézinho dele. Mais um aqui. Um junto com vocês. Olha, isso vê a diferença. Embalagem diferente, né? Olha só. Isso vê até mais bem. Mas também aquele ali foi caro, hein? Verdade foi caro. Esse daqui, ó. Já veio mais simplesinho. Mais metal, ó. Da hora. Mais um aqui. Vamos ver como que é a montagem. A montagem vai ser igual. Depois eu quero comprar mais. E mais, e mais. Esse aqui é mais simples para colocar. Olha só. E aí, pessoal. Vale 10? Bom. Então, vamos colocar aqui. Como que vai ficar o cenário. Gostei desse ar branco. Olha só. Olha só, pessoal. Gostei. Então, pessoal. É isso aí. Finalizagem por aqui. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus e o Zanito voando por aí. E até o infinito. Valeu! E aí, pessoal.